Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso momento de oração desta segunda-feira. Que bom ter você aqui conosco para iniciarmos juntos mais uma semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que as suas mãos poderosas, as mãos do nosso Deus estejam sobre a sua vida nesta semana. Eu quero para hoje refletir com você sobre a fidelidade do nosso Deus nessas épocas de dificuldades, épocas em que enfrentamos os nossos desafios, os nossos momentos que nos exigem mais concentração, mais exposição, vencer barreiras, superar desafios e eu quero hoje falar sobre isso. Mas antes eu quero te perguntar, você já é inscrito aqui no canal? Se não é, se inscreva aqui neste cantinho aqui, dá para você se inscrever, acione o sininho de todas as notificações para você ser avisado pelo YouTube dos nossos vídeos diários que nós postamos aqui refletindo na palavra de Deus. E eu também quero pedir um favor a todos aqui do canal, criem um hábito de todos os dias compartilhar nas suas redes sociais, especialmente no WhatsApp, nos grupos que você tem aí de família, de colegas, coisas assim. Compartilhe essas orações porque elas são bênçãos para nós e serão bênção para eles também, será bênção para eles também, com certeza. E hoje eu quero ler um texto da palavra de Deus com você que está em Isaías capítulo 49, versículo 14. Muitas vezes nós pensamos isso, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Mas olha só o que ele repete, o que ele diz, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? O Senhor pergunta, né? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma das minhas mãos, seus muros em ruínas estão sempre em minha memória. aqui há um questionamento do povo de Judá dizendo que Deus os havia abandonado, esquecido deles. E Deus usa uma figura muito forte, ainda que às vezes existe uma mãe descabeçada aqui ou ali, mas no geral, na maioria esmagador, 99.999999% uma mãe jamais se esquece do seu filho, ainda que ele esteja amamentando ou já esteja adulto, longe. A mãe não se esquece, porque foi ela quem gerou, né? E Deus usa a mesma figura para dizer para nós, para mim e para você, ei, não se preocupe, eu jamais me esquecerei de você, eu jamais te abandonarei, porque foi eu que te gerei de novo em Cristo Jesus. Eu te dei vida, eu te dei o fôlego de vida, eu te dou a vida dia a dia, o fôlego para você respirar. Sou eu quem te sustento, sou eu quem estou ao seu lado sempre, nos momentos bons e também nos momentos de dificuldade. Sou eu que tenho o poder de escrever o seu nome no livro da vida, sou eu que tenho o poder de trazer condições de continuar lutando pela vida assim como você está. Então, eu sempre trago esses textos assim, sempre à memória. Por quê? Porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, parece que Deus esqueceu de mim. Eu acho que ele me abandonou, ele não lembra mais das minhas petições, da minha realidade, da minha situação. E eu sempre, então, falo esses textos, porque de fato, a fidelidade do Senhor dura para sempre, o seu amor não cessa, né? E nesta manhã que você está assistindo, né? Que você está fazendo essa reflexão, esse devocional diário, como sempre fazemos, eu quero que você se lembre disso para essa semana. Eu não sei qual é a semana que você tem pela frente. Se você tem projetado alguma coisa já, se você tem algum desafio, eu não sei exatamente como é que está a sua semana, mas eu tenho certeza de uma coisa, Deus estará com você. Se você trouxer isso à memória, se você estiver com as suas mãos levantadas para o Senhor, Ele estará com você. Então, assim, não se preocupe. Quais são os desafios? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Lembre-se, Deus estará contigo. Deus, Ele tem suas formas de agir, suas formas de falar ao nosso coração. E eu peço que Ele fale de uma maneira clara ao seu coração, para que você entenda. Mas, acima de tudo isso, pode crer. É além do sentir. A fé é maior que o sentimento. Vá pela fé, acreditando que Deus estará com você. Eu quero orar por todos vocês neste momento. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelos Teus filhos, pelas Tuas filhas. Eu começo orando, Senhor, por esses que estão passando por momentos de lutas familiares, pessoas próximas que perderam, ó Deus, para essa doença infernal. Deus, eu peço que o Senhor sustente essa pessoa. Eu peço que o Senhor abençoe no momento de luto. Eu peço que o Senhor traga o consolo. Eu peço que o Senhor traga, ó Deus, a condição dessa pessoa de ir adiante. Em especial também, Senhor, pelas pessoas que estão doentes, ó Deus, por esta pandemia, pelas quais nós temos orado, ó Senhor, todos os dias, temos buscado a Tua presença. E hoje também eu te peço, estenda a Tua mão, Senhor Deus, para curar, de igual modo, todas as demais pessoas aqui do canal, irmãos da igreja, irmãs, pessoas do Brasil, brasileiros e brasileiras, que estão neste momento. Nós te pedimos abençoa, Senhor. Pai, em especial por esta pessoa que ora comigo agora, eu te peço, uma semana de vitória a ela, e que ela se lembre, ó Deus, e que ela tenha isso na sua memória de fé, que o Senhor jamais nos abandona, que o Senhor está do nosso lado, e que o Senhor está do lado desta pessoa que está orando comigo agora. E, Senhor, acima de tudo, o Senhor dará a vitória. E que essas águas turbulentas, que essas ondas gigantes, ouçam agora a voz do Senhor da vida, aquele que acalma as tempestades, ele diz neste momento, acalme mar, acalme ondas, acalme coração atribulado, eu estou no barco da Tua vida, tenha fé, nós vamos vencer. Em nome de Jesus, uma semana de vitória para você, de poder e de graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Lembre de deixar o seu like aqui, o seu joinha, e também de escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque hoje à noite eu estarei orando por todos eles. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz. Um excelente dia e uma excelente semana. Em nome de Jesus. E lembre-se, o Senhor não te esquece, não te abandona. Ele está contigo. Fica na paz. E lembre-se, o Senhor não te esquece, não te esquece, não te esquece, não te esquece. E lembre-se, o Senhor não te esquece, não te esquece.